Olá meus nobres, seja bem-vindos a mais uma poluição mental, a um distúrbio coletivo entre eu, você e o vídeo. O seguinte rapaziada, hoje a gente vai reagir aqui a Grift Barsack, Falcão Branco, Marquinhos Produção Hunter, lá no final Marquinhos. E é o seguinte, eu queria que antes da gente ir para a reação do vídeo propriamente dito, eu gostaria de pedir para você deixar o nome. Porque eu sei que é chato pedir isso, mas tem alguns otários, alguns inscritos, muitos que eles entram no vídeo e não deixam o like. Isso é coisa de vacilão, deixa o like aí, é de graça, você não vai pagar nada, simplesmente um bagulho aqui, você só clica, mano. Porra, clica, que coxa do clicar, velho. Beleza? Então clique aí no like, se você é novo por aqui, caiu de paraquedas, chegou na cápsula do tempo aqui, se inscreve aí, maluco. É de graça também, olha que incrível, não é igual a Twitch não, meu nome. Na Twitch, para se inscrever, você tem que pagar, porque você nem precisa pagar, só se inscrever e ativa o sino, meu nome, ativa o like. Ativa o sino aí, ativa o sininho e venha, venha fazer parte dos otakus mais filhos da rua do Brasil, que somos nós aqui, né? E é o seguinte, rapaziada, eu já falei o título do vídeo, vamos reagir aqui e 1, 2, 3, play, go, man, é nóis. Ganhar algo que, desde novo eu sei, eu tenho um sonho, de ser o rei. Se eu sou pra gente, eu sou pra gente, eu sou pra gente, eu sou pra gente. Há muito tempo eu sabia de um destino fiel, um falcão que voaria mais alto, né? O guerreiro surgiu como um poder tão grande, mas a luta é, decide dar instantes. Guts, quero que me siga, entre para o falcão branco, se eu vencê-lo eu poderei, te ter junto ao meu bando. Vencendo de novo, seja bem-vindo ao meu mundo. Eu tenho um sonho, estar no topo de tudo. Não derrubaremos a fortaleza. Guts, espera e estou chegando. Se eu te mandei esperar. Porque quando um demônio está lutando. Vou mostrar do que eu sou capaz. Vou mostrar do que eu sou capaz. Preciso do meu cantor e nada mais. Crescemos tanto ao ponto de nos sonarmos guarda pessoal do rei. O meu nome cresce junto à inveja e disso eu sei. Tentarão me matar, pra tentar me parar. Se esse veneno é caro, eu te hasteado. Eu sei que pena que a inveja o consome. Guts, Guts. Quero que mate o homem. Eu adoro de novo. Ah, mano. Tenho banheiros valiosos. Mas, pra mim, um amigo é... Quem não depende do outro. Alguém que tenha razão pra viver. Pois afinal, um amigo é o meu igual. Ninguém pode parar As asas de um falcão Então eu vou Para o céu alcançar Cortem as asas de luz e escuridão Na guerra não tem espectadores Na guerra só temos mordidos Varem minha vida pelo meu mando Falcão Branco Nós acendemos ao ponto de ser exército real Guts, você não partirá Eu me oponho Você é meu guerreiro leal O único que por um momento Fez eu esquecer Do meu sonho E aquele que fez escolhe o destino Eu mudo contra aquele que Sem nem saber considera em amigos Guts dessa vez Você venceu de mim De joelhos na neve Me recuso a te ver partir É meu amigo Não entendo como me abalei tanto Com sua partida Esqueci o que almejava Minha mente é tomada por escuridão Onde não vejo saída Fiz o que a vontade permitiu O acusado de trai a casa real Assim como um falco que bate as asas Tão rápido é o mergulho final Tudo que eu construí rapidamente se afundou E em questão de segundos O meu mundo se acabou Em uma masnoa Por um ano eu me vi preso Jurando que lá vivia Um próprio pesadelo Aquele belo falcão Se tornou pele em osso Seus tendões são cortados Jamais andaria de novo Língua arrancada E a bela voz jamais ressoaria Apenas o elmo Mantido durante todas essas noites tão frias Meus amigos voltaram pra me salvar Mas o que fizeram comigo Não tem salvação Se eu escuto, tu me sei E eu nunca mais serei O que já fui um dia Um belo falcão Só quero fugir daqui E esquecer tudo o que eu vivi Mas bem na minha frente Um belo e de cada vez Ele expressa uma fase De tamanha gloria A chave pros destinados A ser Deus um dia Mas tem um preço a ser pago E o preço é o meu sonho O céu não tem no alto E me ensina o horizonte Nada para o meu sonho O confereito quando um sacrifício Ou ao só me falar Vamos ensinar o que é meu destino O homem vai ao fim mesmo mesmo A luz expandece, apaga o clarão É que eu curti ao meu pensamento E doerei no momento asas contigo Escuridão Naquele momento tudo parar Todos os olhares se voltam pra mim Se voltam pra mim Se voltam pra mim Com as asas da escuridão Fentão Fentão Eu nasci Tem um vergonho preto Eu posso de uma forma tão suave Essa moça entregue nas minhas mãos Que sangue aqui agora é tão Eu partiro e sentirá os olhos de você Se eu perder o meu mundo você também vai perder Eu quero que você grite bem alto Sem nada poder fazer Na guerra Temos espectador Na guerra Só temos mordido Tais que a vida de todo meu bando Vento Vento Que rap rapaz Que rap Caralho Que rap foda Caralho Porra Me surpreendi rapaziada Uma coisa que eu não costumo fazer em rap Me surpreender Mas esse rap não é que me surpreende Caralho Porra O moleque Porra Cara a língua do miserável Porra Fudeiro com ele todo Caraca Porra Mano É porque eu surpreendi Mas deu vontade de ver o anime Mas Mas Cara Porra A letra desse rap Tá fenomenal Fenomenal Porra Eu não consegui prestar atenção em outra coisa Tipo Além da beat Com aquela guitarra insana de fundo E a letra Tá porra Fantástica Expressa como que é o personagem Tá ligado É foda mano Muito bom Eu quase chorei mano Só não chorei porque eu não tenho mais lágrima Tá ligado Mas é isso rapaziada Tamo junto Se você curte a minha reação Não se esqueça Se inscreva no canal Deixa o seu likezão Comenta aqui No campo de comentários O que você quer ver aqui no canal Beleza? Que se tiver ao meu alcance Eu posso trazer Menos pornô Tá? A pornografia não pode aqui Mas é isso mano Tamo junto Valeu Falou Tchau Tchau Tchau